Em Terra e Paixão, oito personagens vão deixar os seus parceiros e vão assumir novos romances. Veja quem são. Esta semana em Terra e Paixão, um turbilhão de emoções e reviravoltas abalou a pacata cidade de Nova Primavera. O primeiro protagonista dessa drama foi Tadeu, que se viu envolvido em um amor inesperado após ser enganado por Anneli. Tudo começou quando a Kang-El ofereceu uma quantia generosa a Nisi para que ela assumisse seu lugar em uma noite íntima com Tadeu, o marido de Gladys. O detalhe surpreendente é que Tadeu nem desconfiou da troca que ocorreu sob seu nariz. No entanto, a verdade não ficará oculta por muito tempo. Curiosamente, ao descobrir o que aconteceu, Tadeu não reagiu com raiva ou tristeza em relação a Anneli. Em vez disso, ele declarou estar apaixonado por Nisi, enquanto ela, por sua vez, não demonstrou o mesmo interesse por ele. Nisi, de forma audaciosa, até tentou cantar Tadeu em busca de dinheiro, deixando-o perplexo. E assim, o homem que estava disposto a abandonar tudo por Nisi, acabou sozinho. Mas a trama reserva ainda mais surpresas. Nisi encontrou um fim trágico, sendo assassinada, o que levou Gladys a buscar outro boato em sua vida amorosa. A dona da escola está prestes a se divorciar de Tadeu após o escândalo, mas não por causa disso, e sim porque se apaixonou por Andrade. O relacionamento entre os dois já estava em formação, com Gladys mostrando disposição em ajudá-lo em sua transformação pessoal. Ela até intercedeu para que Mara conseguisse um emprego em sua transportadora. Mas as surpresas não param por aí. Até a mesma graça perceberá que sua mãe está interessada no ex de Lucinda, sinalizando uma reviravolta nos relacionamentos em Terra e Paixão. No outro núcleo da trama, mais uma troca de casais acontece. Petra e Luíde finalmente admitem que o casamento deles não tem futuro, pois ambos estão apaixonados por outras pessoas. Petra confessa seu amor por Hélio, enquanto Luíde revela seu caso com Anneli. Petra, aliviada por estar livre, decide se separar de Luíde, o que não agrada em nada a sua mãe, Irene. A megera chega a ameaçar internar a filha caso a separação se concretize. Assim, o casal oportunista decide fingir que ainda está junto, especialmente para Irene e Antônio La Selva. É importante destacar que Hélio se declara para Petra no próximo capítulo, e os dois companheiros de um jantar na fazenda que termina de forma chocante, com Hélio sendo baleado por Petra que acreditava ter visto seu agressor de infância. Esses acontecimentos tumultuados estão fazendo com que Terra e Paixão se torne ainda mais emocionante, mantendo os telespectadores ansiosos pelo próximo episódio e pelo desenrolar desses intrigantes romances e reviravoltas. É isso! Se inscreva no canal e curta nossa página no Facebook para ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.